Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lima Show. Hoje nós vamos trazer mais um item exclusivo. E este item não foi lançado no mercado da música, é um item exclusivo mesmo. É um item fan-made, feito por um profissional incrível chamado João. Ele fez esse box Paula Fernandes, Hora Certa. Esse álbum da Paula que foi lançado no dia 8 de fevereiro de 2019, e fez muito sucesso nas plataformas digitais, que já tem mais de um milhão de strings no Spotify. É um sucesso esse álbum. E tem as seis composições da Paula, sendo três em parceria com o Gustavo Fagundes. Concorreu ao Grammy o ano passado, infelizmente não ganhou, mas é um álbum de extrema qualidade, em que os críticos diziam que Paula Fernandes tinha voltado às raízes com essas canções. Vou mostrar em detalhes para vocês esse box, que é lindo demais, e foi feito especialmente para um fã. Vou mostrar em detalhes o CD e esse box. Antes, vocês podem se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Além desse álbum da Paula Fernandes, tem o álbum Origins, que é o mais novo trabalho dela. E a gente mostrou para vocês essa versão física, que foi lançada pela Universal Music, que já está disponível o vídeo aqui. E eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo aqui, tá? Para vocês verem lá essa versão linda. Esse é o segundo EP da cantora. EP porque tem poucas músicas. O primeiro EP dela foi o Um Ser Amor, lançado lá em 2012, por conta da novela Amor à Vida, da Rede Globo. A música Um Ser Amor fez parte da trilha sonora da novela, e fez tanto sucesso que eles resolveram lançar um EP, contendo quatro faixas, que era a música Um Ser Amor, e apenas flor que são inéditas no disco, e essas duas que faziam parte de um outro álbum da Paula Fernandes, intitulado De Meus Encantos. Esse EP vendeu mais de 200 mil cópias, e foi um sucesso na época. Voltando aqui para o segundo EP dela, a gente vai mostrar em detalhes agora esse box. Esse álbum não foi lançado na versão física, foi especialmente feito para o fã. Vou mostrar aqui, ó, lateral. E mostrar por dentro como ficou. Então aqui nós temos a luva, perfeita, linda. As fotografias desse álbum é perfeita. Aqui tem um pouquinho da história, de como foi produzido, esse álbum, tá? Teve uma produção do Mug Can... Como é que é o nome dele mesmo? Mug Canazio. É um produtor que é lá dos Estados Unidos. Inclusive ele joga vários Grammys por produções de álbuns, tá? O álbum é composto por seis canções, que tem videoclipes, né? Que foi distribuído para o YouTube. E a música Juntos também, que ela, depois de um tempinho, lançou junto com a Luan Santana, que ela Juntos e Shalom Now. Foi produzido também seis episódios para o YouTube de... Tipo uma websérie, em que a Paula Fernandes entrevista vários artistas. Luísa Sonza, Mari Saad, Rodrigo Faro, Matheus Massafera. Então, é uma... Muito bacana essa websérie aqui. E aqui tem um CD, tá? Tudo disponível no YouTube, isso daqui, tá? Tem todos os clipes, toda a websérie também completa. Seguindo aqui. Então, esta é a luva do box. Vamos começar, então, mostrando aqui os detalhes desse Digipec aqui. Olha o cuidado impecável em fazer esse box para os fãs, né? Que tanto gostam da versão física de um álbum. Esse foi o único álbum da Paula Fernandes que não teve versão física. Acredito que muitos fãs devem ter ficado aí querendo muito essa versão. Vou mostrar aqui por dentro. Então, CD e DVD. Aqui nós temos o CD. E aqui mais uma foto da Paula. E aqui nós temos o DVD. Aqui mais uma fotinha dela, tá? Vou mostrar aqui do outro lado. Um trabalho lindo, impecável. Vem até um folder aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, tem as letras das canções. Hora certa, sem precisar, nos braços do amor, por nós dois, chão de areia, preciso te amar para viver, e o Juntos e Shalom Now que entrou como uma música bônus. E aqui temos um breve texto sobre o álbum, tá? Então, a Paula Fernandes conta aqui um pouquinho e fala sobre esse álbum. Lindo, né? Impecável. Aqui, ó. O folder em cart que vem aqui dentro do box. Lembrando que é uma versão fan-made, tá? Não tem disponível para venda. Então, esse aqui é o box. Hora certa, tá? E aqui nós temos o CD também. Na versão em CD. Também é fan-made. Esse já foi feito por uma outra pessoa. Por um outro fã. Um fã da Paula Fernandes que criou. Vou mostrar para vocês a mídia. Aqui é o fundo. Contra-capa. Mostrar o encarte também que é bem feito, bem impecável. Então, aqui nós temos as letras das canções. E aqui uma foto da Paula. Um álbum super bem feito com músicas lindas que vale muito a pena ter aí no arquivo de vocês. Pessoal, curtam, se inscrevam aí no nosso canal. Além da Paula Fernandes, iremos sempre trazer muita coisa diferente, muita coisa bacana. e eu conto com vocês aí no nosso canal sempre para poder assistir aos nossos vídeos. Continuem aí e até a próxima num próximo vídeo tanto da Paula como de outros artistas. Até a mais!